Olá, amiguinhos! Quem aí adora cachorrinhos? Tenho certeza que sim. Então, juntem-se a mim nessa aventura super divertida. Conheçam o Max, o cachorrinho mais bagunceiro que existe. O Max adora explorar o quintal e fazer novos amigos. Um dia, ele viu uma borboleta toda colorida voando pelo jardim. Curioso, Max começou a segui-la, correndo e pulando, até que... Chegou a um lugar mágico. Lá, Max encontrou um esquilo super simpático e um passarinho que cantava como ninguém. Juntos, eles brincaram o dia inteiro e se divertiram muito. O Max aprendeu que fazer novos amigos e compartilhar momentos especiais é a melhor coisa do mundo. E vocês, crianças? Que tal viverem uma aventura como a do Max? O mundo está cheio de surpresas incríveis, esperando para serem descobertas. Explorem, divirtam-se e façam novos amigos. Até a próxima aventura, pessoal!